I make a face and you got crazy Yeah, 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 yeah Irala, yeah Yeah, yeah, yeah Pernambu, bitch Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Céu azul, baby Os seus olhos tão na cor do horizonte Checking, ela quer ser só minha Ou se ela volta, chave Skid, tria, foundation, baby Tô pegando coins, dividindo o cabelo Lá não faz isso, tipo no SM Amor não for nenhum videogame Sou de sexo, um 808 Tudo que eu preciso ultimamente A cabeça gira tipo um Beyblade A calma dói, caos na minha mente Isso tudo muda de repente É uma joia do infinito De um anos pra cá, eu mudei na patente Tô mais alto rumo ao infinito Coisa no bolso e eu me sinto igual Mario Tô cansando de passagem level Tô com a força com as costas, me sinto com Mario Eu vi quatro, sou tipo Bebeto Spotify, que tô pagando salário Todos nós somos iguais, não compare, bro Eu tenho cartas da manga e do Yu-Gi-Oh Deixa esse mano com cara de otário Fala o que a gente faz Se eu tô sonhando demais E baby, tudo que eu te faço Não é tão legal pra nós Desculpa o mundo pra passar E não dou bola pra paz Eu tô correndo atrás de todas essas moedas pra nós E eu tô correndo, choro e bem E eu me sinto melhor quando eu tô com ela Eu tô com essas moedas e eu sinto Eu tô com a minha choro em uma noite estrelada Eu quero tudo que ela queira E se ela não quiser nada Numa noite que sexta-feira Eu sinto bem, parece o que a gente faz E eu tô sonhando demais Eu juro, eu quero deixar os nossos problemas pra trás Desculpa, eu volto pro passado Quero achar minha paz E eu tô correndo atrás de todas essas moedas pra nós E eu sou azul E eu me perco, eu não sei seu sorriso Mas já sou E eu não sei que você vai comigo Se você quiser só me falo, eu fico Todo seu lado não tem perigo Só me fujo E se eu não sei, eu não consigo Falo o que a gente faz Se eu tô sonhando demais Se, baby, tudo que eu te faço Não é tão legal pra nós Desculpa, eu volto pro passado E não dou bola pra paz Eu tô correndo atrás de todas essas moedas pra nós Eu perdi o momento Irá lá We got it